Por terem participado desse crime, que já foram presos, o Raed Souza e o Lucas Perdomo prestaram novos depoimentos. A polícia tem como objetivo eliminar eventuais divergências entre as versões deles, daquelas apresentadas pela adolescente de 16 anos. Havia expectativa de que esses dois jovens fossem transferidos para o presídio de segurança máxima de Bangu, mas para dar mais dinamismo, mais agilidade a essa investigação, para evitar que os investigadores precisassem o tempo todo ir até Bangu para ouvir novamente esses dois rapazes, eles optaram por mantê-los aqui mesmo na carceragem da DECAVE. Também hoje, Cândida, a Polícia Militar voltou à favela São José Operário, eles foram novamente àquela casa conhecida como Abatedor, onde aconteceu o estupro coletivo e recolheram o colchão daquela casa. Esse colchão foi trazido aqui para a cidade da polícia e em seguida encaminhado para o Instituto de Criminalística Carlos Éboli. O resultado dessa perícia, Cândida, pode ajudar os investigadores a determinar o que fizeram cada um dos investigados por esse crime. Também hoje, o Ministério Público Federal disse que vai abrir uma investigação contra o delegado que inicialmente estava à frente dessas investigações e que acabou sendo afastado pelo chefe de polícia, Fernando Veloso, e quem acompanhou aqui toda a movimentação das investigações ao longo do dia foi o repórter Alexandre Tortoriello. Veja na reportagem. A delegada responsável pelo caso ouviu novamente os dois jovens presos acusados de estuprar a adolescente. O jogador de futebol, Lucas Perdomo Duarte Santos, de 20 anos, que nega ser namorado da vítima, e Raí de Souza, de 22, que na semana passada chegou rindo à delegacia. A partir das declarações deles, a polícia pode chegar a um sétimo suspeito. O jovem, que não teve a identidade revelada, teria usado o celular de Raí para gravar as cenas de abuso sexual. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil levou para a perícia o colchão usado no estupro. O Ministério Público Federal abriu um procedimento para identificar os demais envolvidos no crime. O objetivo é chegar àqueles que compartilharam as imagens, já que armazenar e divulgar material pornográfico de menores também é crime. A punição é de até seis anos de detenção. Hoje, a jovem foi entregue ao Programa de Proteção a Menores Ameaçados de Morte. A partir de agora, o destino dela e da família é mantido sob sigilo. Pode ser levada para fora do Estado e até mesmo ganhar nova identidade. O que nós presenciamos e constatamos é uma real necessidade dela de mudar de vida. Ela recebeu ameaças até de gente de fora do Rio. As buscas pelos foragidos acontecem em vários pontos do Rio de Janeiro. A Polícia Militar também reforçou as operações na região do Morro do Barão, na Zona Oeste, a comunidade onde aconteceu o estupro. Até agora, o Disque Denúncia já recebeu 35 ligações com informações sobre o crime. Esta representante do Conselho de Defesa da Mulher diz que a maioria das denúncias de abuso sexual recebidas pelo órgão que não chegam pela vítima acabam sem comprovação. Muitas são de jovens que vivem em favelas e preferem o silêncio ao medo da morte.